E aí pessoal beleza? Bom pessoal, venho novamente aqui trazer uma vídeo aula para vocês E hoje nós vamos aprender a criar mapa de profundidade Então nós vamos simular uma câmera aqui, uma câmera fotográfica criando um desfoque no fundo Um desfoque que gera uma difusão do primeiro plano para o segundo que vai ficar desfocado Você pode desfocar o primeiro plano e deixar o fundo focado, no caso é só inverter No caso eu só vou mostrar aqui para vocês mais ou menos Então você pode inverter se quer o fundo desfocado ou quer o primeiro plano Então aí você escolhe se quer o primeiro plano ou o segundo plano Eu vou deixar assim, dar um cancelar aqui E vamos começar com os passos Então no caso aqui eu já tenho a seleção feita Demorei um pouquinho porque eu usei a Pentoo Mas a seleção ficou boa, ficou perfeita para fazer o desfoque Então vamos lá, vamos para o próximo passo Então depois que fez a seleção do objeto que vai ficar destacado Nós vamos aqui em Canais E aqui em Canais nós vamos salvar a seleção como canal Então eu vou clicar aqui, nesse ícone aqui E já criou um canal Alpha aqui que é a nossa seleção No caso aqui eu vou apertar o Ctrl D Aí quando eu precisar da seleção ela já está salva aqui no canal Alpha Então eu aperto o Ctrl e a seleção volta novamente Então eu vou dar o Ctrl D Beleza Agora vamos criar mais um canal Alpha aqui embaixo Vou aqui nessa folhinha Aí pronto, criamos um canal Alpha Vou deixar aqui ativado aqui Agora com o canal Alpha selecionado Esse que nós criamos Vou pegar o degradê Esse degradê que é normal aqui Não precisa alterar nada Esse degradê fica como padrão aqui Aqui na aba de gradiente Então vou dar OK Beleza Agora aqui no canal Alpha é selecionado Puxamos Seguramos Shift para ficar reto E soltamos Bom, então basicamente Esse é a parte do desfoque Essa área aqui Então essa área aqui vai ficar desfocada No caso aqui Para ficar melhor Aqui nesse canal aqui Que nós temos aqui Então no caso aqui Nós vamos ter que inverter aqui Aqui no desfoque No caso aqui Aqui nós vamos ter que inverter Por quê? Porque é o branco que desfoca O black aqui ele fica focado Então quando nós selecionar lá Nós vamos ter que inverter Então Deixar aqui Selecionar assim Beleza Então aqui nós temos o canal Alpha Agora vamos selecionar aqui Bom, agora temos dois canais Alpha Temos aqui o primeiro aqui do rapaz E esse de baixo Isso aí Bom, agora nós vamos criar mais um canal Alpha Nós vamos segurar o control Criar aqui nesse canal Alpha E segurar o shift Para adicionar a seleção Então quando tem esse maisinho aqui vai adicionar a seleção No caso se eu quiser diminuir a seleção Fica o menos ali No quadradinho lá Então se eu quiser tirar a seleção Subtrair a seleção Eu aperto o Alt Se quiser adicionar Aperto o shift Então daí adiciona Bom, então vou adicionar aqui Segurando o control e o shift Vou clicar aqui Pronto, adicionar a seleção Agora aqui embaixo Aqui nós vamos criar mais um canal Alpha Salvando as duas seleções Essas duas aqui Primeira e a segunda Então vou clicar aqui Beleza Ela tem o terceiro canal Alpha Agora vou dar um control D aqui No caso aqui Nós utilizamos essas duas imagens Essas duas imagens Esses dois canais Alpha aqui Para criar esse terceiro No caso aqui nós não vamos precisar mais Desses dois aqui Só desse último aqui Agora vamos aqui em canais E podemos vir aqui em Opa Só tirar aqui Tirar a seleção Então podemos vir aqui em filtro Desfoque Desfoque de lente Aqui o desfoque de lente Bom, aqui está como Aqui vai para essa padrão Igual eu falei O branco ele desfoca Quer ver? Deixa eu só cancelar aqui Então como eu expliquei anteriormente O Opa Então como eu expliquei anteriormente O branco desfoca E o preto ficar E o preto ficar focado Então no caso Se eu quiser Desfocar o fundo Então vou ter que Inverter Inverter aqui Inverter aqui no Aqui no desfoque Eu vou ter que inverter No caso aqui O canal Vamos cancelar aqui Então tem que inverter Então no caso eu posso Segurar o ctrl e apertar o i Ele inverte Ou posso inverter Lá no Lá na Na aba de Desfoque de lente Então Ah, já vou Deixar assim mesmo Mas eu posso mudar lá No caso Deixar assim mesmo Aí eu não preciso Preciso se preocupar Em mudar lá também Aí já fica Direto aqui Então no caso Se eu quiser Inverter Eu posso Arrastar aqui Até o final Ele inverte Ou posso Clicar aqui Ele inverte Ou posso Clicar aqui Com o ctrl i Ele inverte Então tem Tem três Três caminhos Aqui Para inverter A profundidade Ali O mapa de profundidade Então é isso aí Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Da videoaula Se você gostou Não esqueça De deixar o like Que isso ajuda O canal Se você quiser Se inscrever E no canal Também Para acompanhar Outros vídeos Tem um botãozinho Aí embaixo Para se inscrever Então é isso aí Pessoal Até a próxima Tchau 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 Tchau